A menina da favela tá muito desenvolvida Só quer dar rolê de nave, amante da adrenalina Quando senta o cabra, se tá xareca, dá arrepio Pio, pio, pio Uma senta na boca da pistola, outra senta no bico do fuzil Uma senta na boca da pistola, senta no, 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 senta no bico do fuzil O setão da glock, eu, eu, eu vou jogar Sinto no revólver Eu tento sentir